Seja bem-vindo a mais um vídeo-aula, Gunnar Corrêa aqui, e eu achei que estava gravando, falei muito tempo aqui de necessário e já tinha gravado, mas tudo bem, olha. Então aqui está o nosso arquivo functions, não fiz nenhuma alteração, pelo contrário, a gente mexeu aqui em index.php, eu desmembrei aqui, coloquei uma variável chamada functions, que recebe new functions, aqui embaixo a gente colocou, então, content, recebe functions.read, aqui dentro a gente colocou functions, vai se chamar o método art e passa str, tá? Sem complicação. Dica, eu coloquei isso daqui por último, porque depois que ele lê tudo isso daqui, que ele cadastrar, aí ele carrega as últimas informações para a gente. Importante, aqui dentro de text area, a gente colocou aqui, então, o content, tá? A gente exibiu ele, ó, menor, interrogação, igual, content, ponto e vírgula, interrogação, maior que. Ok. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa para trás, acho que não, é isso mesmo, essa alteração que eu fiz, tá? Está aqui o código, não foi nada demais. Aqui em view, eu coloquei php, requireon, se gostinha, chamei a nossa classe, peguei essa instância e chamei o método read. Choguei para a variável content e coloquei ela aqui embaixo na nossa div. Então, o que o método replace faz? Como ele já diz, substitui. Então, ele vai procurar por dois pipes, vai trocar por br, que é um break around, e vai procurar isso onde? Na nossa variável content. Aqui em API é mais simples, olha, a gente tem essa instrução aqui. Inclusive, a gente pode fazer diferente, a gente pode deixar desse jeitinho aqui, ok? Deixa eu voltar para cá, vamos vir aqui em API, ok? Visualizar, a gente já estava, e editar. Então, olha, 124, 124. Ah, eu coloquei esse texto aqui também, tá? Importante, o texto aqui, olha, eu usei caracteres especiais, tá? Entidades especiais, então eu coloquei e-comercial-lt.vr. Se eu colocasse um menor aqui, embora eu queira exibir isso, ele vai tentar renderizar como HTML, não exibir um texto. Não é isso que a gente quer. Então, a gente coloca aqui como caractere especial, que ele vai interpretar para a gente lá na página como caractere especial mesmo. Ok? Deixa eu vir para cá. Vamos pegar um lorem y aqui, copiar, a gente joga para cá, e editar. Olha aí. Então, aqui a gente tem um arquivo chamado data, e tudo está aqui dentro, olha. Olha que bacana, né? Então, a nossa aplicação web, por enquanto, fica aqui, tá? Dica, claro que a gente vai sempre deixar isso aqui protegido, não vai deixar reaberto, tá? Porque qualquer pessoa pode acessar, alterar, bagunçar o seu algoritmo. Então, não é legal deixar isso aqui tão vulnerável assim, uma página de login sem, algo do tipo, ok? Então, eu vou ficando por aqui, e na próxima aula a gente faz isso lá na Unity ser processado, ok? Um forte abraço e até lá.